E hoje o tema da nossa live é um tema muito bacana, nessa semana, que se chama Cuidando de mim, que é pra gente se cuidar, né gente? Afinal de contas, nós somos os seres mais importantes da nossa vida e se a gente não se cuidar, a gente não vai conseguir cuidar do outro, na nossa melhor forma, né? O tema da live é, tenho dificuldade de mudar o meu jeito, tá gente? Eu sei que muita gente enfrenta isso, muita gente passa por isso, tem muitas pessoas que tem vontade de mudar, não é? E às vezes não conseguem, então a gente vai falar um pouco sobre isso nessa live. O que a gente pode falar sobre mudança, né? Tenho medo de mudar o meu jeito. Mudança, gente, é a única coisa permanente na nossa vida, né? Desde quando a gente nasce, a gente tá mudando. Então, é um processo em que todos nós passamos, muitas vezes a mudança ocorre e a gente nem percebe, né? Essa mudança acontecendo, mas ela é constante na nossa vida. E a gente, é muito fácil a gente provar que a gente tá mudando, é você pensar numa foto antiga sua, tá? Pensa numa foto antiga que você tem aí. Agora, imagina, você ainda é aquela pessoa da foto, gente? Daquela foto antiga de 10 anos atrás? Ou às vezes de 20 anos atrás? Não, né? Nós não somos. Isso é pra provar que a gente muda o tempo todo, tá? E às vezes as pessoas insistem em falar que não mudam, não. Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, aquela síndrome da Gabriela, né? E aí, não quer mudar, tá? Não quer aceitar esse processo de mudança. Mas, muitas vezes a gente percebe que a gente tem algumas questõezinhas que precisam ser mudadas, né? Alguns defeitinhos que a gente sente, que a gente quer mudar aquilo. E às vezes a gente não consegue. Então, hoje eu vou dar algumas dicas pra gente conseguir, tá? Entrar nos eixos, a gente ter pelo menos um norte em relação a isso, pra gente atingir a nossa melhor versão, que é o que todo mundo quer, não é? A gente tá aqui num processo de evolução e todo mundo quer ser pessoa melhor. Eu tenho certeza disso, que tá todo mundo aqui. Não é à toa, é porque sim quer um processo de mudança, porque sim sabe que precisa de mudar, né? Então, gente, por que que é tão difícil mudar, né? A gente sabe que precisa, mas a gente tem dificuldade. Por que que é tão difícil? Porque pra gente mudar, a gente precisa ajustar um pouquinho a nossa personalidade, né? A gente precisa ajustar os nossos conceitos, a gente precisa aprender coisas novas. E muitas vezes a gente não tá aberto pra todas essas coisas, né? Muitas vezes a gente não tá querendo mudar, não quer sair da nossa zona de conforto, porque a gente já tá adaptado àquilo ali. Mas todos nós temos muito o que mudar, porque todos nós temos muito o que melhorar, né? Com certeza a gente tá aqui hoje, mas a gente pode se tornar pessoas melhores amanhã, né? E é importante a gente reconhecer isso e estar nessa busca. Quando a gente reconhece e quer, a gente já andou 50% do caminho. Os outros 50% vão ser atitudes, né? Vão ser ações. Porque se a gente ficar só no plano do querer, ele fica só naquele plano imaginário. A gente não coloca na prática e a gente precisa colocar, tá bom? Então, o que que a gente tem em relação a essa questão da mudança? Todo ser humano, você que tá aqui hoje, é uma pessoa fantástica. Pode ter certeza. Senão você não estaria aqui, tá? Você tem a sua importância no mundo. Todo o processo que você andou e caminhou foi importante pra você e pras outras pessoas que, porventura, cruzaram o seu caminho. Então, só o simples fato da gente estar vivo faz de nós seres fantásticos, né? E nós temos uma oportunidade maravilhosa, né? De contribuir pra outras pessoas e conosco mesmo. Primeiro passo é a gente cuidar da gente, tá? Não foi à toa que eu coloquei esse título na live, né? Cuidando de mim, porque às vezes a gente esquece disso. A gente acha que a missão é cuidar da família. A minha missão é cuidar dos meus filhos. A minha missão é cuidar da minha mãe, do meu pai. A sua missão é se tornar um ser humano melhor a cada dia, tá? E isso precisa de algumas coisas, né? E a gente vai... Eu vou falar sobre isso ao longo da live, tá? Então, gente, muitas vezes a gente busca, né? Essa transformação, essa mudança de forma automática, de forma instantânea. Só que não é assim que funciona, tá? Não é, porque todo processo, ele exige desenvolvimento, ele exige comprometimento. Porque se fosse fácil, a gente fechava o olho e falava, Ai, eu quero ser agora mais tranquila, mais focada. Eu quero ser mais organizada. Eu quero ser mais paciente. Eu quero ser mais estudiosa. Então, assim, não é assim. Esse processo, ele vai... É um processo de desenvolvimento que vai exigir comprometimento seu, tá? Então, você precisa estar disposta a fazer isso. Por isso que eu falei que 50% é você querer. Os outros 50% é você agir, tá? Então, a mudança, às vezes, ela é lenta, tá? Mas o mais importante são as pequenas mudanças, tá? Então, às vezes, a gente acha que tem que partir do grande, tem que fazer coisas grandiosas. Não, começa pequeno. Começa mudando pequenas atitudes, né? Se, às vezes... Às vezes, você quer começar a ser uma pessoa mais organizada, ou quer ser uma pessoa mais paciente, começa do pequeno, tá? O importante é a gente entrar no ciclo do movimento. Não fique pensando, exigindo demais de você, não, tá? Não pensa muito grande, da noite pro dia. Ai, eu queria ser paciente, eu não consigo ser, não desisto. E vou deixar pra lá isso, isso é coisa da minha cabeça, é bobagem? Não, tá? Começa devagar. Seja paciente. Escolha, pelo menos, então, uma pessoa. Primeiro que você vai começar a ser mais paciente com essa pessoa. Ou alguma atitude que gera um desconforto quando você faz, né? Muitas vezes, a gente se arrepende tanto das coisas que a gente faz, né? E aí, isso já é um ponto importante pra gente mudar. Isso que trouxe um arrependimento pra você, depois que você fez, é muito importante, tá? Você mudar a partir disso daí. Já é um ponto forte, porque se te incomodou, é até mais fácil pra você mudar. Agora, o que que a gente, esse processo de mudança envolve? Imagine você daqui um ano. Agora é sério, pensa, tenta focar. Imagine você daqui um ano. Quem que você gostaria de ser? O que que você gostaria de mudar em você? O que que mais te incomoda? Então, pensa nisso, tá? Foca nisso, coloca sua energia nisso e a sua ação, tá? Esse é o segredo pra mudança. Primeiro passo, saber onde você quer chegar. Esse é o segredo da mudança. Querer saber onde você quer chegar, focar e colocar energia nisso, tá? Energia é ação, tá, gente? Não existe energia sem movimento, não. Então, coloque uma energia de movimento nisso. Esse é o segredo da mudança. Não adianta a gente querer fazer algo e a gente não tem projeto. Isso cabe pra nossa vida. Projeto não é só pra empresa que você quer abrir. Projeto não é um dinheiro que você quer juntar pra fazer uma viagem. Não, projeto de vida, pra sua vida, pro seu autocrescimento. Assim, você vai conseguir notar mudanças na sua vida. Muitas vezes a gente não nota, as coisas não acontecem, não mudam na minha vida. Por quê? Porque se você não mudar o seu jeito, tudo vai permanecer como está, né? Tudo parte de você. Você tem que entender isso, né? Nós somos o centro da nossa vida, não é o outro, não. Então, as coisas partem do nosso querer, do nosso movimento em relação a um desejo que a gente tem, né? Então, assim, faça os ajustes que forem necessários. Então, a mudança, qualquer mudança vai exigir paciência, vai exigir tempo, vai exigir esforço, né? E talvez até alguma dor, tá gente? A mudança pode gerar alguma dor. Mas, pensa sempre que vai ser benéfico pra você. Aí, eu tô falando que a mudança pode gerar alguma dor. Aí, às vezes, você pode pensar assim, mas que dor que a mudança pode gerar? Por exemplo, você saber que você precisa trabalhar a autorresponsabilidade, né? Que você é responsável por tudo que você atrai na sua vida. E isso pode gerar uma dor no início, tá? Mas isso é libertador. Porque a partir do momento em que você entende que você é responsável por tudo que você atrai, você tem na sua mão a chave pra virar esse jogo, né? E isso é muito importante. Inclusive, falando de autorresponsabilidade, gente, tem um livro que eu amo e eu super indico. Esse livrinho pequeno, fininho, que vocês leem rapidinho. Chama Autoresponsabilidade, é do Paulo Vieira. Não sei se vocês conhecem, é uma pessoa que eu sou apaixonada. Esse livrinho aqui, ele é fantástico pra gente trabalhar a autorresponsabilidade. Inclusive, tem exercício sobre isso. Porque quando a gente sabe que a gente pode mudar a nossa história porque nós somos responsáveis por tudo que acontece, você tem um poder na sua mão. Entendeu? Você deixa de ser um fantoche do destino, que as coisas acontecem ao vento. Ah, aconteceu isso comigo porque tinha que ser, não sei o quê. Mas aí você começa a ser, a ter a direção da sua vida. E isso é extremamente importante. Porque você começa a decidir e focar no que é melhor pra você em todos os âmbitos. Nos âmbitos de relacionamento, no âmbito profissional, né? No âmbito familiar, de saúde, de tudo, né? Você consegue ter uma direção em relação a isso. Você tem um novo olhar. Você tem um despertar, tá? Que você tem o controle da sua vida. Claro que existem situações, igual eu falei ontem, né? Existem situações que a gente tem como controlar e outras que não tem como controlar. Mas a partir do momento que você trabalha essa questão da autorresponsabilidade, você tem um... É como se você tirasse uma venda dos seus olhos e você tivesse clareza disso. Até que ponto você pode ir? Até que ponto não dá pra você ir? Porque já foge do seu controle, né? Vai além das suas possibilidades. Porque de forma alguma a gente vai esquecer, né? Que tem o Criador, né? Tem Deus que é um ser supremo, de luz, extremamente superior a nós. Mas que tá aí pra nos iluminar sempre que a gente precisa e pede, né? Então, mas a gente tem um livre-arbítrio. A gente não pode esquecer disso, né? Todos nós, seres humanos, temos o nosso... Senão não faria sentido a gente ter livre-arbítrio. Então a gente pode sim escolher. Mas a gente tem que aprender isso. Porque a gente não foi ensinado a viver essas coisas. A fazer essas coisas. Então, a gente pode sim aprender, tá? A partir do momento que você quiser, todas as mudanças que são necessárias pra sua vida, você vai conseguir fazer. Tá ok? Gente, vocês estão conseguindo pegar? Estão entendendo tudo? Coloca um joinha pra mim. Se o som tá bom, se tá... O que que tá precisando melhorar? Tá? Pode interagir comigo. Se vocês querem que eu repita alguma coisa, pode ir falando aí. Porque às vezes eu vou, o negócio vai fluindo. E eu não dou nem chance pra vocês falarem alguma coisa. Ou pontuarem alguma coisa que vocês quiserem. Aproveitando pra tomar uma aguinha aqui. Espero que todo mundo esteja se hidratando bastante, né, gente? Olha, não esqueçam da água, hein? Tomar aí de 2 a 3 litros por dia. Uma outra coisa, gente, muito importante nessa caminhada de mudança é você estar aberto. Ai, que ótimo que tá todo mundo conseguindo acompanhar. Fico muito feliz, imensamente grato por isso. Gente, então, outra coisa muito importante no nosso processo de mudança é... É, esteja aberto ao novo, tá? Aprenda algo mais. Então, isso sempre que você puder, tá? Se você quer se tornar uma pessoa melhor, se você quer evoluir como ser humano, você precisa estar aberto ao novo. Aprenda coisas novas, tá? Possibilidades de coisas. Não é... Olha, as coisas... Hoje a gente tem acesso a tanta coisa gratuita, tanta coisa, que às vezes a gente fica buscando desculpas pra não fazer, né? Pra não mudar, pra não aprender. Mas se a gente quiser, pode ter certeza. É só você se... Olha, buscar. Tá? Só buscar que você vai achar. Então, tem muitas possibilidades da gente aprender algo. Tá ok? Outra coisa muito importante no nosso processo de mudança, gente, é a gente se distanciar de pessoas negativas, tá? Aí tem gente que pode falar, mas eu sou muito negativo, como é que eu faço? Né? Como é que você faz? Vamos mudar, vamos usar técnicas. Ontem a gente fez uma... Eu fiz uma live sobre isso, como transformar pensamentos negativos em positivos, né? Pensamentos negativos, você tá muito negativa, colocando tudo no negativo, dificultando tudo, coisas que às vezes são simples de resolver, mas você tá colocando ali uma dificuldade, querendo que, sabe, ficar naquele ciclo vicioso, né? É da negatividade, então... Tá baixo, gente? Tô ouvindo aí que tá baixo. É importante isso. Gente, me fala se tá baixo. Ai, gente. É porque tem um delay, né? Eu falo depois que vocês vão escutar. Ah, isso! Cancela, cancela, cancela. Ah, muito bem! Olha lá, tava na live de ontem, já aprendeu como que a gente faz pra deixar esse pensamento negativo enfraquecido, né, gente? Então, quando ele vier, a gente não vai brigar com ele. Ou a gente vai acolher esse pensamento. Tudo bem, pensamento. Eu sei que você tá aí, mas eu vou conseguir, sim. Mas eu sou uma pessoa positiva, sim. Mas eu sou uma pessoa do bem, sim. Entendeu? Acolhe ele. Ou então, quando ele vier ali te colocando pra baixo, te destruindo, você, ó, cancela, cancela, cancela. Isso mesmo, gente. Então, agora, eu tava falando pra você se distanciar das pessoas negativas. Aí, se for você, você já sabe. Tem aí, pelo menos, essas duas técnicas super simples pra você aliviar esses pensamentos negativos. Mas se for uma pessoa muito próxima de você, às vezes você convive num ambiente que as pessoas são negativas, ou tem alguém na sua casa que é muito negativo. Aí, você vai fazer o seguinte, você não vai brigar com essa pessoa. Essa dica é de ouro, hein? Todo mundo antenado nessa dica. Ó, você não vai brigar com essa pessoa, tá, gente? Mas você vai dizer mentalmente, quando ela finalizar o comentário dela, interessante ponto de vista esse seu, tá? Esse interessante ponto de vista esse seu, você tá tudo bem. Você escutou aquela informação, mas você não está acolhendo ela pra você, tá bom? Porque aí você bloqueia aquela pessoa, aquela palavra que ela falou negativa, aquela frase que ela falou pra tentar te derrubar, você vai falar. E esse é um interessante ponto de vista seu. Você não precisa falar pra pessoa, viu? Então, vocês vão fazer isso, tá, gente? Escutou qualquer pessoa, uma vizinha sua, vai, vem com coisa desagradável pra cima de você, você só mentalmente, tá? Interessante ponto de vista esse seu, mas não é o meu, entendeu? Porque aí você não vai absorver isso. É como se você estivesse se blindando. Então, não esqueça disso. Agora, se for pessoas que às vezes até você tem um amigo, mas você gosta dele, mas ele é muito negativo, ele suga a sua energia, né? Ou você tá num ambiente de trabalho, tem muita gente negativa, suga a sua energia, tenta não ficar junto com essas pessoas, né? Tenta sugerir, às vezes, uma mudança, assim, num lugar, aí posso ficar mais pra cá, posso, sabe? Tenta evitar, às vezes você tá num bate-papo ali, aí chega alguém super negativo e começa a falar, ou aquela pessoa fala, fala negativo, sabe? Pega o celular, só um minutinho que eu preciso fazer uma ligação, sai fora daquele ambiente negativo, tá? Você tá trabalhando na construção de um ser melhor. Então, você precisa se munir de informações positivas, de coisas boas, pra te ajudar nesse processo de mudança, tá bom? Não fica acolhendo, absorvendo esse tanto de coisa ruim também, não. Todo mundo tem o direito de escolha e você também pode escolher, tá ok? Outra questão muito bacana, gente, é você sempre focar nos seus pontos positivos. Às vezes, você tá tão habituado a se boicotar, a se invalidar, que você não consegue nem lembrar de pontos positivos seus. Mas se você não conseguir lembrar, pelo menos cita. Eu vou pedir pra vocês anotarem num papel cinco pontos positivos de vocês. Hoje eu não falei, né? Ah, traz um papel nada, porque essas coisas vão surgindo na live. Mas se vocês quiserem, nas minhas lives, ter um papelzinho, uma caneta pra anotar alguma coisa, é legal também. Mas ela vai estar disponível pra vocês. Essa live vai ser gravada, gente. Mas a de amanhã e depois não vai ser gravada, tá? Então, vai ser só pras pessoas que se comprometerem a assistir, que vão estar participando, tá bom? Da live. Ela não vai ficar salva lá no meu feed, não, tá? Então, gente, voltando, pega um papelzinho, anota cinco adjetivos seus. Se você não consegue lembrar nenhum, coloque cinco que você gostaria de ter, tá bom? Anotou? Anota aí, cinco. Aí, o que vocês vão fazer? Depois vocês vão passar isso pra um post-it, ou pra um adesivinho, ou vão colocar uma fitinha adesiva, vão pregar esses cinco adjetivos em um espelho seu. Se você, na sua casa, muita gente usa o mesmo banheiro, de repente você coloca lá na porta do seu guarda-roupa que tem um espelho, ou um espelho que tem no seu quarto. Toda vez que você olhar nesse espelho, você vai ler esses cinco adjetivos pra você. Mas você vai ler com emoção, tá? Com sorriso. Eu sou poderosa, eu sou inteligente, eu sou capacitada, eu sou carinhosa, eu sou paciente, eu sou otimista, o que vocês quiserem colocar lá pra vocês, tá? Então, gente, vocês tentem fazer isso todo, deixa lá durante meses, tá? Pra vocês irem absorvendo isso. Quando vocês forem fazer, sorriam, coloquem entusiasmo, porque igual eu já coloquei, tem até no meu feed, tem um videozinho falando, você já enganou o seu cérebro hoje. O nosso cérebro, ele é facilmente enganado quando a gente envolve uma atitude com emoção, tá? Quando você fala alguma coisa sorrindo, você pode estar triste, o seu cérebro interpreta que, opa, tem que virar a chave, ela tá feliz agora, peraí. Então, vamos liberar os hormônios da felicidade pra ela, tá bom? Então, façam isso que vocês vão ver que as mudanças vão vir, tá bom? Vai sair de casa aí que você vai ler aqueles elogios mesmo, entendeu? Tem algum assunto pra resolver importante? Leia, não deixa de ler os seus elogios na frente do espelho. E ainda por cima, pode fazer a posição da mulher maravilha, tá? Coloca a mão na cintura, estufa o peito, barriga pra dentro e ó, e fala lá os cinco adjetivos que você colocou, que você acha que você tem ou que você gostaria de ter. Vocês vão ver o tanto de força que isso gera dentro de você, porque tá tudo dentro de você. Esses elogios que você tá colocando e que você acha que você não tem, você pode ter certeza que você tem sim, tá? Você já tem eles dentro de você, só que eles estão aí adormecidos. Porque você falou e escutou na sua vida tantas coisas que te invalidou, que te deixou pra baixo, que você acabou acolhendo isso. Mas, na verdade, como você tem a centelha divina dentro de você, né? Você é um ser completo, com todas as coisas boas, né? Na verdade, nós fomos feitos de puro amor. O mundo é que foi fazendo a gente se perder, tá? Mas a gente é a nossa essência é puro amor. Então, se fortaleça com adjetivos que você acha que precisa e que vão te dar confiança pra você seguir em frente na sua caminhada de mudança. Tá ok? Outra coisa muito bacana pra vocês fazerem, gente, é vocês, quando vocês estiverem na cama ainda, vocês despertarem, mentaliza a pessoa que vocês gostariam de se tornar. Tá? Então, coloca um sorriso no rosto e imagina você. Como que você gostaria de se tornar? Como você gostaria que você fosse nesse dia que tá começando? Então, na cama ainda é uma coisa de 5 segundos você faz. Não é possível que você não tenha tempo pra isso. Então, assim, essas coisas precisam de foco, de compromisso, que vão depender do seu querer. Qual é o tamanho do seu querer? Né? Então, quando a gente quer, a gente lembra de coisas, olha, né? Lembra de tudo. Então, faça isso. Você ainda, na cama, mentaliza a pessoa que você gostaria de se tornar. Tá ok? Se é uma pessoa mais paciente, se é uma pessoa mais próspera, se é uma pessoa mais comunicativa, se imagine conversando com facilidade com as pessoas, você simpática, sorrindo. Então, interiorizem isso, tá bom? E coloca o sorriso no rosto quando você estiver fazendo essa imaginação aí, essa imagem que estiver na sua mente. Tá? Pra você dar um reforço mental, pra que seu cérebro trabalhe pra te ajudar nessa transformação. É uma coisa muito importante, eu sempre falo disso, né? Pra gente ter uma visão positiva sobre as coisas. Né? Pra você virar o jogo e começar a colher as coisas positivas na sua vida. As coisas positivas que estão aí pra você. Tá? Então, tenha sempre uma visão positiva em relação às coisas. Igual eu falei, né? Tudo que acontece com a gente é como se fosse uma moeda. Tem um lado positivo e um lado negativo. E a gente precisa enxergar. Sempre, tá? Não deixe só o lado negativo reinar na sua vida, não. Quando você passar por uma situação de desafio, e isso for muito um fardo muito pesado pra você, tente ainda assim enxergar um lado positivo em cima daquilo ali. Não fortaleça o negativo. O negativo tá em toda esquina, em todo lugar tem o negativo. E a gente não pode fortalecer ele. Não vamos deixar ele ficar, fazer morada dentro da nossa vida. Se ele já faz, a gente tem o poder de escolha e mudar isso. A gente pode mudar a nossa história a qualquer momento. Ninguém é preso a uma escolha. Você fez uma escolha há anos atrás, você não é prisioneiro dessa escolha. Ou você escolheu ontem alguma coisa, você pode mudar, tá? Você tem esse direito de mudar. Nós estamos mudando a todo momento. Por que uma escolha que você tomou, você não pode mudar ela? Onde tá escrito isso? Que você ficou prisioneira de uma situação, tá? Então, mude sempre que você achar necessário, sempre que for desconfortável pra você. Então, mude pra que você tenha uma vida de felicidade, de fato, de amor. Pra que você possa emanar amor pras outras pessoas. Você tem que tá bem, você tem que tá feliz. Você tem que tá se sentindo uma pessoa útil pra si mesma e pros outros. Então, a gente precisa se cuidar primeiro pra gente conseguir ser doadora de alguma coisa pra alguém. Tá ok? Então, um outro ponto muito importante, né? Só reforçando isso tudo que eu falei aqui. Se ame, tá? Mas não aceite ninguém falar mal de você, entendeu? Nem você mesmo. A partir de agora, você também não vai aceitar falar mal de você. E se alguém falar mal de você, você fala, opa, peraí. Não, não, não. Antes eu até achava legal, achava engraçado, mas agora eu não acho, não. Tá bom, gente? Não deixe. Fala, ó, pra mim agora é só elogio, tá? É de bonita pra cima. Então, não venha falar mal de mim, não. Outra coisa, se valorize, tá, gente? Fuja de relacionamentos tóxicos. Então, é, pessoas que sugam sua energia. Tem pessoas que são meio vampiras, né, gente? Então, dá uma afastada desse tipo de gente. É, conversa com as pessoas que convivem com você sobre o que te incomoda. Converse de forma carinhosa. Olha, gente, antes era assim, mas agora eu não quero mais. Por quê? Porque isso me chateia, isso me magoa. Eu espero que, da mesma forma que eu vou fazer assim, assado que eu fazia antes e não era legal, me incomodava. Agora, eu espero que vocês também possam fazer de forma diferente comigo. Entendeu? Não é briga, não é grito, não é choro, não é desespero. É ter uma conversa não violenta, uma conversa adulta, madura, de forma carinhosa com as pessoas. Porque as pessoas, quando a gente, dependendo da forma como a gente se expressa, todo mundo para pra te ouvir, né? Já reparou isso? Agora, se você fala gritando, se você fala sem razão, né? Então, isso faz com que as pessoas nem dão ouvido pra você, né? Às vezes, é o que você mais queria atenção, é o que você menos consegue. Então, esteja bastante atento a isso, tá? Então, exponha o que você sente, tá, jóia? Se você tá feliz, sorria. Tem gente que esconde tudo. Tá feliz, tá do mesmo jeito. Tá triste, tá do mesmo jeito. Tá cansado, tá do mesmo jeito. Não se expõe, tá? É importante a gente colocar. Claro que a gente, né? Às vezes, não vai se expor pra quem você sabe que não vai te valorizar ou vai te criticar. Mas se você tá num ambiente que é saudável, e pra você mesmo também. Você não tem que ficar muito importando com o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar, não. Seja mais você. Se o outro te falar alguma coisa desagradável, o que você vai falar? Vai mentalizar? Interessante ponto de vista esse seu. E pronto. E vai ser feliz. E vai dar sua gargalhada, vai dar sua risada. E vai dançar. E vai ser feliz, tá? Então, não fica buscando coisas que vão te boicotar. Não deixa isso acontecer, não. Então, se você tá chateada, conversa com alguém positivo. Sabe? Ai, as não. Lá em casa, todo mundo me põe pra baixo e tal. Às vezes, acontece isso, né, gente? Então, conversa com alguém positivo. Alguém que, às vezes, ou então busca um profissional pra você conversar, desabafar. Uma pessoa que não vai te julgar. Uma pessoa que não faz parte do seu meio. Às vezes, você se sente mais confortável, né, de se abrir. Mas é importante você expor isso de forma que você se sinta confortável, tá? É muito importante esse detalhe. Você tem que estar confortável pra se expor. Mas vai trabalhando isso, tá? Se você tá triste, chora. Mas depois, bola pra frente, né? Chorar o resto da vida, não. A gente chora um momento. A gente tem um momento de luto pra várias situações. Mas aquele momento passa. E a vida tem que seguir. E você é mais fortalecida do que antes de passar por aquela situação. Tá ok? Então, não deixa um momento triste também acabar com o resto da sua vida, não. Tá joia? Levanta a cabeça. Pede ajuda pra Deus, né? Pra te iluminar. Pra colocar no caminho seu. Pessoas que possam te auxiliar no processo. Busque ajuda profissional também, tá? Você, a gente não está num planeta com tantas, né? Com bilhões de pessoas à toa. Porque se a gente desse conta de fazer tudo sozinho, cada um tinha a sua ilha, né? E ficava lá, se virava. Então, a gente tá aqui no meio de tantas pessoas. É porque um precisa do outro. E nós todos estamos interconectados de alguma forma, né? Então, é importante sempre que a gente puder, a gente ajudar alguém. Pra que isso retorne pra gente. Não só pensando nisso. Pensando no sentido de que a gente tá colaborando pra que o ambiente onde a gente viva se torne cada vez mais saudável. Mais amoroso, né? Mais compreensivo. Então, isso é muito importante, tá? Uma outra coisa pra sua mudança, gente, que é necessária, é você não assumir mais compromissos do que você dar conta de executar. Tem gente que não consegue falar não pra ninguém. Abraça tudo. Faz um monte de coisa. Ah, você pode? Posso. Ah, você faz isso pra mim? Faço. Ah, você vai? Não sei o que. Vou. Ah, não sei o que. Não, resolvo. E quando você vê, você não tem tempo pra sua vida, tá? Você não tem tempo pra cuidar do seu conhecimento, do seu crescimento, do seu processo de evolução, porque você tá ocupada demais. Você tá querendo abraçar tudo, né? E isso pode ficar muito apertado pra você. Pode ser prejudicial, inclusive, pra sua saúde, tanto física quanto emocional. Então, só assuma coisas que você possa fazer. E isso tem que estar dentro ali do seu cronograma de prioridades. E você tem que ser prioridade no seu dia, tá? O que eu vou fazer por mim hoje? Vou fazer uma caminhada de 30 minutos no horário X. Se alguém pedir pra você fazer alguma coisa nesse horário, não, eu não posso, porque eu tenho um compromisso. Um compromisso com a pessoa mais importante do mundo, que sou eu. Se você não fizer isso, você nunca vai ter tempo pra você, tá? E não é só fazer uma caminhada de 30 minutos, não. Você tem que ter tempo pra lavar seu cabelo, pra se cuidar, entendeu? Pra fazer tanto... Nossa, o mundo feminino, ele tem tantas coisas. Não tô falando que você tem que fazer tudo, não. Mas você tem que se cuidar de alguma forma. Porque isso levanta a sua autoestima também. Já pensou todo dia que você se olha, você vai com aquele cabelo todo de qualquer jeito, todo engordurado. Toda, entendeu? Não faz a unha nunca, nem corta direito, não lixa. Tá tudo de qualquer jeito. Não tô falando que você precisa passar esmalte pra estar arrumada, não. Tô falando pra você cuidar também da sua autoestima, né? E se você não tiver tempo pra você, você não vai conseguir cuidar da sua autoestima. Não vai conseguir cuidar do seu processo de mudança pra se tornar um ser humano melhor. Porque você não tem tempo pra nada. Você não tem tempo pra ler, pra fazer um cursinho online lá de meia hora todo dia. É impossível pra você. Sabe? Aquelas coisas simples que nem são tão demoradas assim. Você não consegue fazer nada. Porque você tá priorizando a sua vida inteira em prol do outro. E isso não é saudável. Tá, gente? Muito, muito cuidado com isso. Tá? Outra coisa que vai te ajudar muito no seu processo de mudança é você não ver um problema como um problema. Igual eu falei, eu não gosto dessa palavra problema. Pra mim tudo é desafio. Porque eu acho que fica mais leve. E desafio dá pra gente um gás. Parece que é uma coisa assim, ó. Eu tenho um desafio pra resolver. Então, isso me enche de gás. E aí, sempre que eu tenho um desafio na minha vida, é assim que eu vou chamar. E aí, então, você não vê o problema como um problema. Tá, gente? Tenha um olhar mais leve. As coisas que acontecem na nossa vida vão ter a proporção que a gente der pra elas. Então, trabalhe isso. Acontecer um problema com você não dê a esse problema tanto poder, assim, pra ele manipular a sua vida, ele tirar o seu sono. Claro que existem situações que fogem do nosso controle e que são inesperadas. Que pode acontecer isso, sim, de tirar o seu sono, tirar o seu apetite ou aumentar o seu apetite, né? Então, existem esse tipo de situações, sim. Mas tentem focar nas questões de uma forma mais leve. Tentando enxergar um lado positivo em relação àquilo ali também, tá bom? Uma outra questão muito importante que a gente tem que pensar em relação à mudança é que a maior razão pra gente mudar é o amor próprio, tá? É a gente se auto-amar. É a gente trabalhar pra realização dos nossos sonhos, tá? Pra você, se você não mudar, você vai continuar tendo o que você sempre teve, né? Você já parou pra pensar nisso? Então, é importante você focar no seu processo de mudança enxergando como um autocuidado, um amor próprio, uma forma de você se amar. Porque todo mundo quer uma vida diferente. Por melhor que sua vida esteja, você quer que ela fique melhor ainda mais. Porque tem como melhorar, né? Onde tá escrito que a vida chega num determinado padrão, ela não tem como evoluir mais. Ela não tem como melhorar mais. Isso não tá escrito em lugar nenhum. Então, o processo de mudança, coloque amor nele, tá? Um amor que você tem por você, que talvez você nunca dedicou. E que, às vezes, as doenças vêm, as dores vêm, por causa dessa falta de amor próprio, tá? Então, trabalha isso. Agora, o ideal é que vocês apliquem tudo isso que eu falei, assim, de forma leve, de forma gradativa, tá? Porque quando é leve, é fácil de levar, tá bom? Não encare isso como eu tenho um dever. Eu tenho que não sei o quê. Não! Eu vou fazer isso porque eu quero me sentir melhor comigo mesma. porque eu quero aprender a me amar mais, porque eu quero evoluir, eu quero mudar de fase na minha vida. Às vezes, a gente foca muito no externo, mas tudo tá dentro da gente, parte da gente. E se você não cuida do seu emocional, da sua saúde física, você não consegue chegar nos objetivos que você quer. E todo mundo tem, ali no fundo, lá no final da rua, da vida, tem coisas maravilhosas pra colher. Mas a gente tem escolhas, né, gente? A gente escolhe como? Às vezes, inconscientemente, com a energia que a gente emana. Se a gente tá o tempo todo amaldiçoando a nossa vida, a gente fica se amaldiçoando, se invalidando, se xingando, se menosprezando. Como que a gente vai colher algo maravilhoso? Se a gente não valoriza nem o nosso, o veículo que vai levar a gente a conquistar as coisas, que é o nosso corpo, né? O nosso corpo é o nosso veículo. É com ele que a gente vai chegar onde a gente sonha em chegar. É com ele que a gente vai realizar as coisas que a gente quer realizar. E a gente, às vezes, fica focando só no material. E aí, as coisas não fluem. Porque você não fortaleceu o seu veículo, a sua máquina. E ela precisa ser fortalecida. E como que a gente fortalece? Com amor. Se abençoando, se amando, se cuidando, se respeitando, se conhecendo. É isso que vai trazer pra você a força que você precisa pra chegar onde você quiser chegar. Tá? Então, a gente... O mundo moderno, né? Trouxe essa imagem pra gente um pouco falsa das coisas, né? Que a gente é só trabalhar que a gente vai conseguir chegar onde a gente quiser. Mas se a gente não tem saúde? Se a gente não tem equilíbrio emocional? Como que eu vou chegar onde eu quiser? Não é? Eu preciso da base. Isso é a base. Não tem como você conseguir. Então, você precisa cuidar da sua base, né? Que é o seu emocional, que é o seu físico. Se você não cuidar, não tem como. Por isso que tem tanta gente que, né? Trabalha, trabalha. Na hora que ele conquista aquilo que ele sempre sonhou, ele morre. Deixa tudo pros filhos. Os filhos não trabalharam o tanto que ele trabalhou. Não tinham o mesmo envolvimento emocional que ele tinha. Vende tudo ou perde tudo. Por quê? Porque a pessoa não cuidou da base. Você precisa cuidar. Tá bom? E hoje, mais do que nunca. Porque hoje, as questões emocionais, elas estão muito fortes. Elas estão gritando aí pra gente, né? Muitas, 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 muitas pessoas com problemas emocionais de ansiedade, de depressão, estresse excessivo, síndrome do pânico, né? Tantas coisas no nosso emocional, atrapalhando o nosso equilíbrio emocional. A própria insegurança, baixa autoestima, tantas coisas que são acometidas. E a gente acha que essas coisas podem ser levadas com a barriga. Mas não é assim, tá? Não é assim. E a gente paga um preço muito alto por isso, se a gente não focar nesse autocuidado, tá? E, às vezes, a chave do seu sucesso tá toda aí. Tá faltando cuidado básico. Agora, o processo, gente, voltando um pouco pra essa questão do processo de mudança, é importante que você esteja confiante, otimista, tá? Com o processo, com o seu processo e com o seu progresso. A partir do momento que você começa a fazer essas mudanças, perceba essas mudanças em você também. Valorize isso, falando, nossa, hoje eu tive orgulho de mim. Hoje eu fui bem organizada, por exemplo. Nossa, hoje eu fiquei orgulhosa de mim. Nossa, hoje eu fui bem paciente. Eu costumava gritar dentro da minha casa e xingar. Hoje eu consegui administrar isso comigo. Consegui conversar com as pessoas de forma mais carinhosa. Consegui expor meus sentimentos de forma mais tranquila e leve. Então, valoriza, enxerga essas mudanças, tá bom? Que estão acontecendo com você, que você se propôs a fazer. Valorize o pequeno. Não fique esperando você ter uma atitude cinematográfica pra você poder se elogiar, não. Valorize o pequeno, tá bom? E agora, assim, uma coisa muito, muito importante que é pra vocês não esquecerem, tá? Gente, jamais, pra vocês não terem medo de mudar, tá bom? Pois todo o crescimento, ele vem de mudança, tá? O sucesso vem de uma mudança. A vitória vem de uma mudança. A mudança é o que traz uma constância na vida. É constante na vida das pessoas que são vencedoras. Das pessoas que correm atrás do que elas querem. Então, entenda que todo o processo de mudança é importante, tá? Então, tenha medo somente de ficar parado. Isso sim é algo pra ter medo. Não tenha medo de mudar, não, tá bom? Caso você esteja incomodado com alguma coisa, tá, gente? Porque isso também não serve pra todo mundo, não. Tem gente que tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Então, a gente respeita, né? E foque em você, tá, gente? Se a pessoa do seu lado, seu companheiro, seu filho, sua mãe, seu irmão não quer mudar, cada um tem o seu livre-arbítrio e você tem que respeitar isso. Foque em você. Você é que é o... Igual eu tô sempre falando, você é o ser mais importante da sua vida. Quem quiser seguir com você, ótimo, estenda a mão e vamos caminhar juntos. Mas se não quiser, não tem problema, você não vai deixar de gostar daquela pessoa porque ela não tá no mesmo tempo que o seu. Porque ela não tá enxergando as mesmas necessidades que você está enxergando. Então, respeite o tempo do outro, respeite o que o outro tá vivendo hoje, o que o outro tem de conhecimento também e de objetivos na vida dele, entendeu? Foque em você. Para de arrumar desculpa. Para de colocar o outro como desculpa pra qualquer processo de mudança na sua vida. Não existe isso. É só você, tá? Você é o ser mais importante. Então, não foque no outro, tá? Então, gente, é isso. E caso esteja muito difícil pra vocês mudarem, vocês já tentaram muito, vocês não conseguem, então sempre é penoso, é doloroso demais mudar, é importante você buscar uma ajuda profissional pra isso, tá bom? Porque, igual eu falei, a mudança faz parte da nossa vida. A gente tá mudando desde quando a gente nasceu, né? Então, é importante que isso seja natural pra você. E a gente, à medida que vai amadurecendo, a gente consegue pontuar com mais clareza as coisas que a gente precisa mudar, né? Eu preciso ser mais paciente, então eu vou trabalhar isso. O que eu posso fazer pra ser uma pessoa mais paciente? Às vezes, sozinha, você não dá conta. Às vezes, você tem que tomar um floral, você tá com uma baixa de vitaminas, você tá ficando muito nervosa. Às vezes, tem que tomar uma suplementação. Então, assim, às vezes, tem alguns recursos simples que você pode fazer pra te ajudar no processo, entendeu? Mas busque ajuda, não fique parada, tá ok? Porque mudar é importante e todos nós precisamos. Eu tô infinitamente grata. Muito obrigada. Eu espero que eu tenha conseguido conectar com todos vocês, né? Com tudo que a gente conversou aqui hoje. E que seja contribuição na vida de vocês. Se cuidem. Um beijão. Tchau, tchau, gente.